O setor de alimentos e bebidas cresceu 31% em Mato Grosso e esse número desde 2017 só vem aumentando. O cenário é positivo. Um fórum realizado na capital chamou atenção para o assunto. Com números representativos na economia, os setores de alimentos e bebidas estão entre os que mais crescem no estado. Justamente por isso, eles são temas de um evento que acontece em Cuiabá totalmente voltado para micro e pequenos empreendedores. A tendência natural de um empreendedor, quando ele vai pensar em alguma coisa, ele tem que pensar no dom dele. Aí a primeira coisa que ele pensa, eu sei fazer uma comida, eu sei pensar. Então, por que eu não começo entrando dentro do ramo de alimentos? Que é o ramo mais, vamos dizer assim, fácil, na qual ele tem a habilidade dele que ele já aprende lá dentro de casa, principalmente a dona de casa, que vai para esse ramo. Então, eu vou começar a vender uma marmita, daqui a pouco eu tenho um produto industrializado, já vendo no mercado, eu consigo começar a aumentar o meu leque de produtos. Então, é uma tendência natural hoje, principalmente quando a gente fala do comportamento empreendedor que nós temos. O brasileiro é muito empreendedor. Entre 2010 e 2017, os setores apresentaram crescimento de 31% em Mato Grosso. E é claro que os desafios também estão presentes quando se fala em inovação. O foco do evento, que acontece em dois dias, é ampliar o leque de informações entre os empresários. Nós temos que pensar como que nós vamos atender esses novos consumidores, que estão buscando produtos através de novas plataformas, através de comodidade, de ficar em casa. Então, eu tenho um mercado hoje que muda o pensamento, tem outro pensamento de como consumir. E a gente tem que começar a pensar onde nós vamos encaixar do modelo tradicional para esses novos modelos de negócio. Então, o fórum, ele vem trazendo uma temática de como que eu vou ter novas competências, quais são essas competências que eu tenho que ter para que eu possa acessar esses novos mercados. Então, a gente pensou em produtividade, inovação, internacionalização e vendas, que é o principal hoje foco que a gente tem que ter dentro do mercado. O Bruno é um desses visionários. Largou a carreira de publicitário e decidiu empreender. Pensando no mundo fit, ele desenvolveu uma marca de proteínas e pretende levar o conceito mundo afora. A gente projetou o produto para ser exportável, o primeiro passo. A gente não desenvolveu qualquer produto. Desde o primeiro momento, o produto foi feito para ser exportável. A gente tinha na cabeça que a gente gostaria de mandar o melhor do Brasil para o mundo conhecer, de uma forma que o mundo pudesse consumir. Então, depois de dois anos de desenvolvimento, a gente conseguiu. Dessa vez, os empreendedores aqui de Mato Grosso estão tendo a possibilidade de apresentar os produtos para compradores de sete países diferentes. Dependendo da conversa que rolar aqui entre eles, muitos já podem sair com a possibilidade de vendas para o exterior. O Rouvani é de Lucas do Rio Verde e decidiu investir no que antes era só um hobby. Hoje, produz amendoim de vários sabores. Apresentou o produto para alguns representantes de outros países e espera em breve ter novos mercados. Conversamos já com vários países de fora, como Emirados Árabes, Israel e agora, por último, China. Já com a China ficou bem interessada em nossos produtos. Vamos entrar em contato para ver se vamos fechar negócios grandes com eles. Entre os representantes de outros países está o Fábio, que veio de Israel para conhecer alguns produtos de Mato Grosso. Com tudo o que já viu por aqui, ele não descarta a possibilidade de ter algo da nossa terra sendo vendido no exterior. Eu imagino que tenha condições sim. Claro que eu vou levar isso, como nós somos uma Câmara, eu vou levar isso aos nossos associados, para que eles possam verificar o interesse disso e entrar em contato com essas empresas e fazer negócio. Acho que é bem interessante.